Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas, senhor presidente, vereador Marinho do Passo, bom dia, bom dia, saúde também a mesa diretora, novos colegas, edis, amigos, funcionários dessa casa, novos colegas da imprensa, amigos da galeria, mais uma vez, meu cordial bom dia. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, subo essa tribuna na prerrogativa de lei do governo para fazer dois comentários que eu acho de extrema necessidade de comentar, porque são trabalhos realizados pelo Poder Executivo que estão sendo realizados, porém estão de certa forma, é, nos, perdão, escondidos aos olhos de muita, na parte da população do Passo Moriá. No que se refere às intervenções feitas na Feira do Maiobão, está completando o mês que a administração pública, a administração da feira passou para os cuidados do Poder Executivo. E andando por lá, já começo a observar algumas mudanças, algumas intervenções importantes na obra do vereador Carme. É, no que se refere à recuperação parcial do prédio, através de pinturas, com certeza instalações elétricas, limpeza do canal. Também, comecei com o administrador, haverá a relocação dos peixeiros, a colocação de matéria externa para acomodar de forma mais organizada os vendedores de hot fruit. Começa também a limpeza e melhoria de cerca de mais de 30 boxes que se encontram lá fechados. com isso, senhores novos vereadores, fica visível de que a feira do Maiobão, onde atende a grande parte da população desse município, passa a ter melhores condições para quem trabalha naquele local, ganha o seu sustento, como também para quem vai até lá fazer as suas compras diárias. Mostrando com isso, a positividade do governo municipal, a pessoa do prefeito Dutra, a qual no primeiro momento, lembro que foi muito comentado nos blogs de que o prefeito não teria condições de pegar a administração daquela feira, mas já começam a reconhecer realmente uma intervenção positiva naquele espaço popular, no espaço de movimento de compra e venda de produtos. Também gostaria de deixar registrado, senhores vereadores, com relação à conferência de saúde que houve na última sexta-feira, dia 18, e eu gostaria de fazer um breve relato naquilo que foi, aquilo que aconteceu lá na conferência de positivo. foram feitas muitas propostas, diretrizes, para a implantação de políticas de saúde no nosso município, como para o fortalecimento da atenção primária. Eu gostaria, dentre outros destaques, agradecer a fala do secretário de Juntos de Saúde do Estado, Dr. Marcelo Rosa, onde ele confirmou a parceria do governo do Estado, no fornecimento de equipamentos para três UBSs, que a gente sabe que tem várias UBSs construídas, prontas para serem entregues para a população, porém, a dificuldade muito grande do poder executivo do governo municipal em equipar essas UBSs para que possa entregar de forma digna para toda a população de Paço e fazer uso. Então, houve comprometimento, Dr. Marcelo Rosa, que pelo menos três UBSs terão esses equipamentos doados pelo governo do Estado, nessa parceria tão positiva que tem acontecido entre Paço e Plumear e o governo do Estado. Também gostaria de chamar a atenção para os debates com relação às propostas dos usuários nas plenárias que antecederam o encontro, a conferência, e que eu acho importantes. Todas elas vão ser, já estão sendo colocadas as propostas aprovadas pelo plano plurianual, mas eu acredito que ano que vem, se ainda não esse ano, mas por ano que vem, essas propostas vão acabar com os usuários que estão antenados com a necessidade urgente do atendimento, melhor atendimento na atenção básica do município, seriam, mais ou menos, a reforma e manutenção da estrutura das UBSs, como foi falado aqui pelo governador França na sessão anterior. Muitos dos nossos UBSs estão precisando dessa intervenção física. Logicamente, a reforma, ela vem com a adequação dos equipamentos e mobília, é o que a gente espera também. Construção de uma maternidade, já tema batido aqui, também está sendo providenciado, com certeza. Ampliação na oferta de serviços odontológicos, aí com a reinauguração do Centro Especializado de Odontologia, já tem uma parceria, uma ajuda crucial. E fortalecimento dos profissionais dos programas, perdão, da atenção básica também, que são de fundamental importância, esses programas. A garantia, senhores vereadores, gostaria um pouquinho da atenção de vossa excelência, é importante, estamos tratando aqui de assuntos pertinentes ao município. Garantia de exames clínicos, imagens e citológicos, e investimento na educação continuada para os próprios profissionais da saúde. Volto a dizer que todas essas sugestões foram debatidas, aprovadas pelos presentes da conferência, e com certeza serão encaminhadas também ao PIP, ao plano plurianal, PPL. Assinatura do convênio com a faculdade IESP, de 50%, um novo colega que me passou uma informação importante também, me referi aqui a dois pontos que eu tinha visto. Mas realmente, vereadora, o vossa excelência tem toda razão, foi um salto muito bom, positivo, tem mais coisas por aí. O prefeito Dutra, ele inclusive anunciou isso lá em sua fala no último sábado, onde foi firmado um convênio entre a prefeitura e a universidade IESP, onde os profissionais, servidores do município, podem, aqueles que ainda não têm o seu curso superior, que têm desejo e vontade de adentrar uma faculdade, que sejam servidores do município, terão um desconto substancial de 50% para todos os cursos. Então isso é importante, o prefeito também anunciou, que está mandando para esta casa, um projeto, onde está sendo feito um estudo, minucioso, mas com uma garantia de possibilidade, onde haverá a implantação do ProUni municipal. nada mais sendo do que uma lei que será criada, uma lei municipal, dando total isenção, perdão, gratuidade para alunos, estudantes de baixa renda comprovada, para também ter essas bolsas de estudo naquela faculdade e outras que possam estar instaladas no nosso município. Mas vou esperar chegar esse projeto, para ter melhor conhecimento de causa, para só assim eu poder conseguir falar com todas as garantias de propriedade de conhecimento. Mas só os rumores de que haverá essa possibilidade de um estudante que luta muito, os pais lutam muito para conseguir colocar o seu filho na faculdade, tendo esse benefício já promovido pelo poder municipal, isso vem realmente de encontro a que o prefeito, o poder executivo está realmente direcionado em trabalhar em prol desse município, trabalhar de forma positiva, fazendo verdadeiras transformações. Mas também, Sr. Presidente, eu gostaria também de relatar as três indicações a qual, por favor, hoje estão na pauta para serem votadas. A indicação 550, que trata, que pede ao poder executivo que tome as devidas providências para que seja feita a retirada urgente de um listo amércio e o resto do material de construção que está acumulado no terreno, lá na entrada do conjunto de uma verde, ladeado com a em meados de um, o ótimo desafio. Já discuti esse tema aqui na sessão anterior, inclusive foi, mostrei nada. Nós estamos aguardando aí a retirar todo aquele material, porque já está uma vergonha, aquela imagem, aquela paisagem que se vê, ao transitar aqui nisso. Na minha indicação 151, que indica ao executivo que autoriza a Secretaria de Estrutura a fazer a pavimentação asfáltica da Estrada do Bom Negócio, que liga o Lima Verde ao conjunto maior bom. Eu acho também crucial a importância fazermos uma via de acesso alternativo, governador Wagner, no que tange a dar uma melhor condição no tráfego, naquele eixo que nós conhecemos, a importância daquele espaço. E eu gostaria muito, realmente, que o Poder Executivo pudesse olhar isso com os olhos, obviamente, fazer essa intervenção tão importante, nos dando assim o benefício de uma opção, até mesmo de fuga do famoso engarrafamento da cidade de Imbamar. E, por último, de hoje, a Educação 552, que indica o executivo que autoriza a Secretaria de Estrutura a fazer a pavimentação asfáltica da Avenida 2 do Alto do Paraná. A quem transita naquele eixo, no bairro, sabe muito bem que a Avenida 2, daquele conjunto, daquele bairro, o loteamento, perdão, o presidente, está devidamente comprometido pelo mato, pelo lixo, pelos buracos, se tornando uma das principais vias de acesso para aquela região. Eu gostaria também que os novos colegas pudessem aprovar com toda a fim dessas indicações do vereador Miguel. E, encerrando minhas palavras, desejo a todos um bom dia e que todos estejam na paz do nosso Deus. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto